Nossa senhora Achei engraçado Vou pegar a lefante na porta Garçom A dama de vermelho Que vai se levantar A noite que atravessa Fica toda em festa Pra lançar e pra dançar Essa gama Já me pertenceu E o que o papo foi eu A separação A noite Só de ciúmes Só até o perfume Ela é a solução E a solução A vida Eu não quero, agora eu posso Enquanto a tristeza Paga mais muito graça Oito homens te amassar Se o Renatino Nós vamos parar Nós vamos até sempre Já que o teu sanfoneiro Está aqui, o teu sanfoneiro Vem aqui pra frente, sanfoneiro O Senhor Vem aqui E a fila